Ela passa se exibindo Então já se prepara, que hoje a festa é na mansão Devida a vontade e pura ostentação Já tomou todas, tá rebolando sem parar Vai descendo até o chão só pra me provocar Ela já tá doidinha, ela já tá noquinha Tá descontrolada, tá chapada dentro da piscina Ela já tá doidinha, ela já tá noquinha Gostosa, não aguentou a pressão e tá perdendo a linha Ela já tá doidinha, essa bequinha vem novinha Tá descontrolada, tá chapada dentro da piscina Ela já tá doidinha, essa bequinha vem novinha Gostosa, não aguentou a pressão e tá perdendo a linha Ela passa se exibindo, todo dia tô te vendo Tô no pescoço, shortinho colado, a gatinha é um veneno Nova num pedaço, descolou minha fama Já tô sabendo o que tá querendo, você não me engana Então já se prepara, que hoje a festa é na mansão Devida a vontade e pura ostentação Já tomou todas, tá rebolando sem parar Vai descendo até o chão só pra me provocar Ela já tá doidinha, ela já tá noquinha Tá descontrolada, tá chapada dentro da piscina Ela já tá doidinha, ela já tá noquinha Gostosa, não aguentou a pressão e tá perdendo a linha Ela já tá doidinha, essa bequinha vem novinha Tá descontrolada, tá chapada dentro da piscina Ela já tá doidinha, essa bequinha vem novinha Gostosa não aguentou a pressão e tá perdendo a linha